Olá, meninas! Olá, meninos! Eu sou a Fran. Hoje começa mais um vlog aqui em Roma, na Itália. Hoje é dia 7 aqui, né? Vocês vão ver esse vídeo num outro dia, mas eu tô gravando no dia 7 de janeiro e só falta amanhã. Não, fevereiro. Fevereiro. Eu tô gravando no dia 7 de fevereiro e só falta amanhã, né? Depois nós vamos embora pro Brasil e hoje nós vamos fazer mais um passeio aqui. Nós vamos ativo, ele tá um frio, gente. Ontem nós fizemos o passeio Roma Iluminada, né? À noite. E tava muito frio, tava muito frio, de doer, sabe? É muito frio mesmo. E hoje tá menos um, pai? Um. Um. E eu tô super preparada. Olha, coloquei uma blusa térmica, coloquei uma blusa de lã. Não quero sentir frio. Não quero sentir frio. Coloquei esse casacão, cachecol, calça térmica, super preparada pra enfrentar o frio. E a gente só volta de noite e eu vou gravar tudinho pra vocês. Então não saiam daí e continuem assistindo o vídeo. E assistam todos os vídeos aqui da Itália também. Agora vamos tomar café. Agora estamos no carro, indo pra Tito. Vamos ver lá atrás. Agora estamos na Vila Adriana. Tá frio. É. Vamos começar... Ai. Vamos começar a andar aqui. É, eu tô com luva. Eu tenho pra te emprestar. Obrigada. E tá muito frio, gente. Tava um grau. Muito frio. A gente tá cheio de casaco, roupa térmica, blusa de lã. E mesmo assim sente, né? Eu tô na mão. É, a mão fica congelada. Agora a gente vai andar aqui. Depois a gente vai pra outro lugar. E aí eu vou mostrando pra vocês. Essa vila aqui foi feita pelo Imperador Adriano, que ele fez pra vir passar o verão. Porque em Roma era muito quente. Então era a casa de verão dele. Vamos lá. Sol, gente. O céu não tem uma nuvem, mas um frio de doer os ossos. Aqui é um lugar bonito. Vamos aproveitar pra tirar umas fotos aqui. Bonito aqui, cheio de verde. A gente continua andando, andando e andando. Aqui tem uma maquete. Vamos olhar a maquete. Aqui é uma maquete de como era antigamente. Agora chegamos nessa parte aqui, olha. Passando um avião. E vamos continuar andando. Olha que bonito. Nós estamos na vila Adriana, né? E daí eu vou falar um pouco sobre ele antes da gente ver mais coisas. Ele, é... O pai dele morreu quando ele tinha 10 anos. Daí o pai dele era soldado. Então o pai dele ensinava pra ele esse tipo de coisa, né? Só que daí ele morreu. Então o tutor, assim, do Adriano pra ensinar essas coisas e tal foi o Trajano, que futuramente foi imperador de Roma. E daí ele ensinava e tal. Aí o imperador da época, que era, acho que Nerva o nome, é... Ele adotou o Trajano, assim, pra ser o herdeiro pra quando ele morrer. Aí ele morreu, o Trajano virou imperador de Roma. E aí o Adriano não se afastou dele, continuou com ele pra ver se... Né? Porque você ser amigo de um imperador é bom, né? Você tem boas influências. E daí isso foi bom mesmo, porque quando o Trajano morreu, acharam uma carta que o Trajano escreveu, que era pro Adriano seu próprio imperador. E acharam que a esposa do Trajano tinha falsificado a carta, porque ela queria continuar no poder. Mas eu acredito que tenha sido o Trajano mesmo, já que eles eram próximos. E daí o Adriano virou imperador. Ele foi um dos melhores imperadores de Roma, que ele levou Roma pra um... Enfim, ele melhorou muito a Roma, sabe? Ele fez muitas boas escolhas. Ele... Até a Guia disse há um tempo que ele foi um dos quatro bons imperadores. Ele... Tipo, tirou a dívida do povo, deu dinheiro. Enfim, ele fez várias coisas boas. E agora a gente tá aqui na vila, que ele passava boa parte do tempo dele. E ele também era um imperador muito culto, então ele gostava de literatura, gostava de música, gostava de estudar, gostava de filosofia. E no início, eles não queriam que ele fosse imperador por conta disso, porque imperador tem que ser, tipo, ir pra guerra e tal. E ele era mais assim. Mas isso foi bom, porque ele pensava muito no povo e tal. Na... Quando ele ia pras guerras, assim, ele comia a mesma comida que os soldados, andava junto com eles, dormia na mesma cama, não tinha nenhuma... É... Nenhuma coisa majestosa pra ele. Ele achava que era bom ficar de igual pra igual. Então ele era bem humilde, assim, mesmo com essa vila gigante. E aí agora a gente vai ver as coisas. Então, gente, vocês viram lá na maquete como era. E aqui são ruínas do que tinha aqui, né? Porque muita coisa foi roubada, gente. Até na hoste antiga a gente viu isso também. Porque antes disso virar um lugar histórico, lá antigamente as pessoas roubaram estátuas, mármore e várias coisas. Então fica meio... E também o tempo, né? É... Que era a casa principal. É... Onde tinha o quarto dele. E também, gente, eles gostavam muito de piscina. Então, os romanos passavam boa parte da vida deles submersos à água. E aí, como no inverno eles queriam continuar indo pra piscina, tinha um sistema de aquecedor que aquecia. E também eu li ali que tinha um sistema de ar-condicionado pro verão. Porque quando ele tava aqui na casa dele no verão. Porque em Roma faz muito, muito calor também. e daí eles acham que esse lugar que era a casa principal onde tinha o quarto dele. E tinha quarto pra visitantes. Ele recebia artistas famosos até. Eles disseram que tem grafite. Aí tinha os quartos, sala, entrada, todo esse tipo de coisa, gente. E era bem grande, assim. Esse lugar era... É... É... Do imperador. Então, vinha só ele, né? E os amigos, pessoas imperiais, enfim. Isso aqui era um quartel, olha. E aqui tem um jacaré. Eu falei assim, vou mostrar o jacaré. A Nina deu um pulo achando que tivesse um jacaré aqui. Quer foto com o jacaré, Nininha? Sim. Olha as estátuas ele trouxe do Egito. Ó, tem vários. Isso aqui é gigante. Gigante. Já estamos há mais de uma hora andando aqui. E nem vimos tudo ainda. A água está congelada. A Nininha vai jogar uma pedra. Joga, Nininha. Olha lá. Viu? Joga a outra, Momão. Aqui, essa pedra aqui, ó. Eu ponto. Olha lá, gente. Está congelada a água, viu? Pedra? O velho vai jogar pedra. O velho vai jogar pedra. O velho vai jogar pedra. Congelada, gente. É muito frio. Olha a cor do céu. Não tem uma nuvem, olha. Nem uma nuvenzinha. Olha que lugar lindo. Todo fechado com árvores. Olha que coisa mais linda. Olha, as arvorezinhas estão todas embrulhadas, olha. Parece que é muito frio. Olha isso daqui. Amei. Olha que bonitinha essa parte aqui. E aí, está gostando, Bel? Estou. Olha lá a loba. O quê? A loba. Olha que lindo. Olha isso. E aí, lá, lá na frente, tem uma cascata de água, olha. Lindo, né, Bel? O quê? Lindo, né? A gente aqui tem muitos lugares bonitos para tirar foto. Tanto aqui, quanto a Vila Adriana também. Galera, vem ali atrás, olha. Olha o tanto que essa árvore está torta. Olha isso. Vai cair. Olha que lindo o chão, esse mosaico de flor. Lindo, né? O tanto que esse povo gostava de uma fonte, gente, não está escrito. Nossa, mãe. Eles amavam uma fonte. Tudo linda. Tem uma ali, tem uma ali, tem outra aqui. É fonte por tudo quanto é campo. Olha, gente, água por todo o campo. O povo amava uma água. Olha aí. Tem nada mais, nada menos que um arco-íris nesse chaparim. Ô, senhor, que coisa linda. Tem fontezinhas e água por aqui. Eles gostavam muito de água. Olha. Agora que não faltava, né? Já não, então. Mais água. E olha a vista daqui de cima. A Nina encontrou lugar para correr, né, Nina? Sim. Aqui seria fonte também, mas está sem água. E ali também. A pessoa era doida em fonte, né? Que coisa. Imagina uma família ter um jardim deles. Olha esse daqui. Tem na escada toda, olha. Tem ali, tem ali. Tem sal de água. É. Toda a escada tem. Já gostou, olha. Tão fofo. Esse aqui só sai um pouquinho de água, olha. Aqui é a parte de dentro, olha. Ah, é uma casa. É uma casa. Sim. E a gente está terminando já a visita. Tão quartos? Quartos. Salas. Cômodos e mais cômodos e mais cômodos, gente. Tudo super lindo. Tudo decorado. Tudo com teto pintado. Olha só. Os tetos. Está vendo? As paredes. Tinha a fonte dentro de casa também, olha. Aqui tem esse chão de vidro, olha. Ele devia ter alguma coisa lá embaixo. Diz-se essa casa. Tinha onde a casa embaixo? Tem a primeira casa, tem a terceira casa. É porque a Roma é uma lasanha. O Bel falou que tinha umas freiras ali rezando, olha. São estátuas. Mãe, tem umas freiras aqui. E as pessoas não se mexem. Agora estamos no restaurante. Tem a parte de dentro e tem a parte de fora. Escolhemos a parte de fora. A gente ama que a gente vinha. É. Olha que bonitinha, gente. Olha só que coisa linda o restaurante. O restaurante tem um templo antigo aqui dentro, olha. Olha lá. Inclusive tem o mesmo nome do restaurante. Como se pronuncia? Sibila. Sibila. Lindo, né? Parece que o restaurante e o templo é uma coisa só. Está dentro do restaurante, né? Olha lá. Legal, né? Que bonitinha. Azeitonas. Parece com molho de mostarda, azeitona com azeite e um pão. Cara boa, está esse pão, hein? Que tal, neném? Sim. Que tal, Bel? Pedacinho de pão? Não. Mas você não tem que estar com aquela boa. Mãe, a vista é muito linda. Mãe, a vista é muito linda. É linda, né? Mamma mia. Eu tirei foto. Uma delícia esse pão. Bom, né? Pessoas aqui na Europa fumam muito. Portugal, Paris, aqui, todos os lugares que a gente foi, as pessoas fumam demais. E com cheiro de cigarro, mesmo aqui ao ar livre, insuportável. E eles fumam, eles fumam, fumam e acendem um cigarro no outro e não param de fumar. Olha só, uma coisa horrível, gente. Aí ali na outra mesa, aqui atrás, um horror. Isso é muito ruim. Olha que suculenta a comida do Momau. Está super bonita, com uma cara ótima. Espaguete com alho, pimenta vermelha e azeite. Gente, parece que está delicioso. O da Nininha é com manteiga. E o da Bel é com manteiga também. Não veio suco. Vai ver. O macarrão é com alho, azeite, pimenta vermelha e limão. Eu tinha esquecido do limão. E quando eu provei o gostinho do limão, gente, maravilhoso. Está muito gostoso. Olha quanto tem queirinho. Ela tem biscoitinhos. Olha a carinha dele. Que deliciosa. O almoço estava ótimo. Agora a gente vai voltar para o hotel. Passeio acabou. Foi muito legal. E é isso. Vamos chegar no hotel. Arrumar as malas. Amanhã a gente vai dar um passeio. Mas é bom já deixar as malas arrumadas. E é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.